E aí galera do canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Nesse domingo, abençoado por Deus, vamos fazer o bem sem ver a quem? Em seus votos do canal Infornet TV. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV e venha fazer parte da nossa família. E já vai deixando esse like nesse vídeo, que foi feito com muito carinho pra vocês. Nesse domingo, abençoado por Deus, eu venho trazer um vídeo de utilidade pública pra você. Você que tá com aquele grande problema com os correios, esse vídeo vai te ajudar a entender o problema do correio. E por que o correio está sucateado, tá? Então o que que acontece? Muitas pessoas que estão postando hoje as correspondências estão conseguindo chegar, tá entendendo? Muita gente que postou quando o correio estava em greve, até agora não chegou a correspondência. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá. Não sei se a câmera vai focar bem pra vocês. Eu postei um produto, ó. Vocês podem ver aqui, ó. No dia 26 do 8. Até hoje, esse produto não chegou a unidade. Objeto ainda não chegou a unidade. Desde o dia 25 do 9. E a gente tá fazendo esse vídeo 8, no dia 8 de outubro. Vocês podem ver. E até hoje essa correspondência não chegou. Vocês podem ver. Jorge, por que está acontecendo isso? Muitas pessoas que trabalham lá dentro do correio estão relatando os problemas dos correios. Os correios estavam tão lotados de correspondência e não tinha como eles entregar. Vocês vão ver tudo nesse vídeo. O que os carteiros estão fazendo pra entregar essa correspondência. E por que eles entraram em greve. Quero falar pra vocês que o correio está tão lotado que eles estavam chamando táxis. Pessoas que tem van escolar. Pessoas que tem van pra fazer a sua entrega. Então, muitas das vezes, sua correspondência ficava perdida. Ela chegava à unidade e ele botava essa informação aqui. Que eu vou mostrar pra vocês aqui de novo. Tá vendo? Tá vendo? Um xizinho aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra você ver aqui, ó. O objeto não chegou na unidade. Mas o objeto tinha chegado à unidade. O modo de entrega dos correios e como o correio está sucateado. Agora veja um vídeo de pessoas que trabalham dentro do correio. Estão indignados do que está acontecendo com o correio. Bom dia, gente. Aqui é a nova realidade dos correios, ó. Tercerização. A galera aqui esperando pra pegar a encomenda pra fazer a entrega. Entendeu, ó. Olha aí, ó. O tanto de carro particular. Galera aqui, ó. Olha a fila de carro aí, ó. Esperando pra pegar a encomenda. Entendeu? O correio está acabando mesmo. Qual é a responsabilidade que esses trabalhadores aqui vai ter com as encomendas da população, da sociedade. Porque é um crime. Entendeu? O correio não tem estrutura nenhuma pra suportar esse serviço aqui que estão oferecendo pra população. É isso aí, galera. Tercerização em massa mesmo. Infelizmente, o correio está acabando. Ó, carro pequeno aqui, ó. Táxi. Aonde cabe encomenda nesses carros? Bom dia, pessoal. Beleza? Pois é. É isso aí que está acontecendo aqui. Infelizmente, hoje é o apocalipse dos correios. Depois que vocês viram tudo que está acontecendo no correio, muitos extravios em 2020, quero falar pra vocês também que eu conversei com pessoas dentro do correio, amigas do canal Infornet TV, e eles me relataram por que eles entraram em greve. Eles entraram em greve por quê? Olha o que o correio queria propor pra eles. Se você estivesse entregando um carteiro, estivesse entregando com moto, ou entregando com um carro, uma correspondência, e ele caísse da moto, alguém batesse nele, e acontecesse a fatalidade de a pessoa morrer, o que que acontece? A pessoa ia morrer, não ia ter indenização nenhuma, e essa pessoa que morreu, quem ia pagar a moto? Era a esposa dele. E se ele não fosse casado, o filho, ou alguém da família dele. Isso é um absurdo. Ele me relatou também, que o presidente dos correios, quando fala que os correios dão lucro, claro que o correio dá lucro, ele é retirado do cargo e colocado outra pessoa, para dizer para a população que o correio não dá lucro. Todos nós sabemos que o correio dá lucro. Os carteiros trabalham muito mais. Ele me relatou que teve dia que ele trabalhou até 8 horas, até as 20 horas, e não conseguiu entregar todas as correspondências. Veja o que 15 carteiros, 10 carteiros andando, e 5 com aquelas vãzinhas, entrega por dia dos correios. Antes da pandemia e depois da pandemia, antes da greve e depois da greve. Veja as imagens. E aí 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 O que estava ruim Parece que piorou O pessoal está aproveitando a nossa emergencial mesmo, hein? É isso aí Depois que vocês viram Depois que vocês viram Tudo que 15 pessoas, tá? 10 pessoas que sejam de bicicleta ou de moto ou andando E 5 vãs entrega por dia, já era muito Eles não conseguiam entregar antes da greve e depois da greve Vocês viram que o montante aumentou muito, tá? Isso aí foi nos primeiros dias de greve Depois eles disseram que eles não conseguiam nem passar Tá entendendo? Ele não conseguia nem passar E o Floriano Peixoto Que é o presidente dos Correios É o culpado O Correio Ele A população do Brasil só aumentando E a estrutura defasada dos Correios Sucateada dos Correios Nesse vídeo Eu venho informar pra vocês Nesse pequeno vídeo Informar pra vocês Por que sua correspondência dos Correios Não chegou ainda Porque ela tá armazenada Aquela correspondência que ficou na greve Ela tá armazenada E tem pessoas terceirizando Que o Correio tá terceirizando Tax, van Se a pessoa tiver uma bicicleta Ele terceiriza Pra entregar a sua correspondência Veja lá se essa correspondência vai chegar Então pra você entender O que está acontecendo no Correio Vocês tirem suas conclusões E coloque na descrição desse vídeo O que é que você acha Que tem que se fazer nos Correios Esse é um vídeo de utilidade pública Se você não for inscrito no canal Infornet TV Se inscreva no canal Infornet TV E venha fazer parte da nossa família Bom domingo Que papai do céu abençoe cada um de vocês Olha, isso aqui é uma sala Aqui nem pode ter encomenda Olha o jeito que tá Nem sei o que essas encomendas eu tô fazendo aqui E é porque tá vazio Tem que ver isso aqui que tá lotado Tem que ver se tá aqui Até aqui em cima Olha, isso aqui é pro cara jogar um dia só Olha a estação de trabalho Dos caras Isso aqui é tudo carta que o cara tem que jogar Cada buraco desse ali é uma quadra de um bairro Como é que o cara joga tudo isso? Nós temos que separar tudo hoje O cara não tem tempo de fazer tudo isso aqui Entendeu? Aqui é encomenda tudo pra entregar Tudo de hoje isso aqui Ah porra, não tô vendo Tante coisa, ó Um pouquinho não, hein, véi Só pra nós ver depois se vai piorar a situação Vai ficar melhor Vai ficar pior Vai ficar melhor Tante coisa, moço Não tem tempo de dormir ou não, né Ah porra Não tem tempo de dormir ou não, né